Fala Manolos, beleza? Análise de Sea of Thieves, um jogo muito esperado para Xbox One e PC, com suporte também para Xbox One X. Bom, e para começo de assunto, esse jogo é sempre online, tá? Você não pode jogar ele offline e também você não pode jogar ele sozinho. Você sempre vai jogar num servidor que tem mais gente, então... Já começa essa aventura fazendo uma criação de pirata. Você não cria o pirata, o jogo gera um pirata para você e aí você vai escolher um. O máximo que você pode fazer é favoritar os que você mais gostou e aí partir para o próximo e escolher ser o pirata. Para acostumizar ele, é uma outra história que eu vou falar mais para frente. Depois disso, você tem que escolher o seu navio, a sua embarcação. Você tem duas opções, que é a corveta e o galeão. O galeão é um navio muito maior, com muito mais poder de fogo, que cabe mais coisas e cabe mais tripulação, que não é bem assim. A corveta também caberia, mas o jogo não quer que você tenha muita gente numa corveta, até por uma questão de balanceamento. Então, galeão para mais gente, mais poderoso, muito mais lento, muito mais difícil de manobrar. A corveta, menor, mais rápida, mais ágil, menos pessoas. Daí você pode jogar sozinho, só que assim, por sua conta, né? Você vai ter gente no servidor de qualquer maneira ou você pode jogar com os amigos, que é um jogo completamente diferente. É muito mais legal e eu vou adicionar isso mais à frente na análise. Aí começa que o jogo tem zero campanha, você não tem campanha. Então, o que você faz num jogo desse, que é sempre online? Bom, você vai pegar quests, jornadas no Outpost, o famoso posto avançado aqui em português, né? E aliás, o jogo está localizado em português, mas não tem dublagem. Mas também tem tão pouco diálogo falado no game que não faz tanta diferença, assim, não ter dublagem. E há três facções no mundo de Sea of Thieves, que você vai ficar fazendo quests para eles. São os acumuladores de ouro, que é buscar tesouro. Tem a Ordem das Almas, que é a parte mística, sobrenatural do jogo que tem. Que bom que tem essa parte, porque é muito mais legal o universo pirata com esse tipo de coisa. E você vai, resumidamente, enfrentar waves de caveiras, uma atrás da outra, pegar uma caveira e levar pra NPC. E também a Aliança Mercante, outros tipos de missões também. Daí você vai sair pra sua aventura, você vai pegar o seu navio e vai tentar resolver essa jornada, essa quest. E agora entra a melhor coisa de Sea of Thieves, tá? Disparado, pelo menos na minha opinião. Eu sei que tem gente que também não vai gostar, eu adorei. Que a questão do Sea of Thieves é o seguinte. Ele é um jogo todo manual. Ele é todo analógico. Ou seja, o jogo não vai te pegar pela mão e te levar no objetivo, te dar waypoint, te dar GPS, te dar não sei o que, te dar um milhão de informação. Você tem que fazer isso, 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 isso. Completa isso, isso, isso. Tá aqui, faz isso aqui. É ali, ó, o ponto. Não tem nada disso. Tudo é você. Depende de você descobrir tudo. Isso é a melhor coisa de Sea of Thieves, tá? Essa parte de descobrimento, de analógico, de ter que fazer manualmente tudo. Dessa aventura que realmente parece um simulador de pirata. Apesar dessa carinha carismática que o jogo tem, essa carinha amigável porque ele é todo caricato. Não, meu amigo. Ele é bem intimidante, tá? Ele é bem difícil porque você tá mal acostumado. A gente tá mal acostumado, né? Com muito jogo assim que te dá tudo ali. Faz isso, faz isso, faz isso aqui. Não. Ó, te vira, amigo. Só pra você pôr sua jornada ativa, você fica perdido, sabe? Eu falei, o que eu tenho que fazer? É dentro do seu navio, você põe ela em cima de uma mesa. Aí que você ganha um mapa pra te ajudar a completar essa jornada. E pra levar esse navio nessa jornada, esse navio no mar, cara. Essa embarcação também, tudo analógico, muito legal. A gente tá acostumado com, por exemplo, Assassin's Creed Black Flag, onde tudo é automático, tudo automatizado, né? O navio parece um carro. Você acelera, freia, diminui, aumenta a velocidade. O timão gira pro lado, ele volta sozinho. Tudo é muito fácil. Atirar com o canhão é muito fácil. Você tem as balas, acho que era até infinita, né, em Assassin's Creed. Você só mirava aqui e já mostrava o ângulo que vai as balas. Cara, aqui tudo é manual. Tudo Manoelson, tá? Pra você sair com o navio, amigo. Levantar âncora. Eçavelas. Eita, mundão. Olha o gráfico, cara. Olha as ondas, bicho. Olha que emocionante, cara. Olha que bem feito. Nossa água é mais real do que a da minha casa, velho. Olha isso. Dá vontade de beber, só que é sal. E pra navegar também é a mesma coisa. Pra você navegar, você não tem o GPS, você não aperta Start, aparece o mapa. O mapa tá fisicamente lá no navio. Vai lá olhar. Olhar no mapa. Navegar. Olhar no mapa. Navegar. Olhar no mapa. Navegar. Olhar no mapa. Bater. Afundar. Então, sozinho, isso é muito mais trabalhoso, muito mais difícil. Eu até fiz um vídeo te resumindo como que é jogar isso sozinho. Eu recomendo que você veja. Tá aqui o link. Mas isso, esse gameplay, assim, todo manual, sabe? Pra ver onde que você tem que chegar, você tem que olhar fisicamente no mapa. Usar bússolas, tá? Você vai ter que aprender. Usar bússolas, direções. Pra você saber onde ir. Muito visual o jogo. Parece mesmo um simulador de pirata. Isso combina muito com essa temática do jogo. Ele ser todo manual funciona muito bem. Tá? Então, isso cria um senso de aventura muito, muito incrível. Muito único, cara. De descobrimento, de descoberta, de... Sabe? É fascinante, cara. Se alguém já teve esse sonho de criança aí, de viagem, de ser um pirata, gosta de piratas do Caribe, essas coisas. Cara, é muito legal essa parte analógica do gameplay. Mas nem tudo é perfeito. O combate, por exemplo, ele é bem simples. O combate é um ataque, uma defesa, um ataque carregado. É isso. O combate com armas brancas podia ter sido muito mais extenso. Tem vários jogos aí com combates de arma branca. Tanto em primeira e terceira pessoa, que é muito melhor do que aqui. Aqui realmente com muito simplificado. Não tem profundidade nenhuma. Deixa muito fraco essa camada do jogo, tá? O combate não é tão legal assim. Aí você também tem armas de fogo. Armas de fogo já é mais legal, porque segue essa temática de tudo ser manual, analógico. Então você tem poucas balas. Cada bala vai contar. Você tem uma pistola, uma 12, né? Que é a Bacamarte, acho que é isso que é o nome, né? Que se fala. E uma sniper, que é tão legal que a mira da sniper é um rachado na luneta. É muito da hora. Você também tem um menu de itens pra te ajudar ali durante a jornada. Uma roda de itens. Você tem a luneta, você tem o balde, você tem até itens que é pura diversão. Uma sanfona e um outro instrumento de corda. É muito legal. Tem músicas diferentes nesses instrumentos. Você sincroniza com seus amigos. Ih, cara. É muito engraçado. Peraí, o asa branca tá chegando. Mas eu não tenho onde que eu faço isso, cara. Claro que tu. Apergaiante. Ah, você tá no controle, legal. Não sei falar no controle. Oh! Oh, Tchê Garotos. Si, oh, Tchê Garotos. É claro também que a sua vida não recupera sozinha. E pra ela recuperar, você tem que comer bananas. Mecânica nova. Recuperar a vida. Com a banana. E não tem outro jeito de recuperar a vida no jogo. É só comendo bananas. Aqui dá meu navio. Tá afundando meu navio? Ah, comeu a banana. Também tem algumas ações no jogo. Aquelas rodinhas de jogo online. Daí dá pra você dançar. Dá pra você sentar. Tem uma variaçãozinha ali. Pronto pra altas confusões. E pra você customizar o seu pirata. Bom, pra customizar precisa de dinheiro, tá? Coisa que nós já vamos aqui na sequência. Depois de você ter feito esse gameplay. Ter ido atrás da jornada. Completado a jornada. Ter descoberto por sua conta. Como é que você termina essa jornada? Você vai voltar lá naquele NPC. E dar a recompensa pra ele. Pra aí sim você ganhar a sua recompensa. Que vai ser o quê? Ouro. É dinheiro. Não tem bem um sistema de XP. Mas tem. Você passa de nível dentro dessas três facções. Só que a recompensa vai ser o quê? É um dos problemas do jogo, sim. Tudo é cosmético. Depois que você entrega essa recompensa. Você percebe que o jogo inteiro vai ser isso. Você vai pegar uma jornada. Sair. Fazer essa quest, né? Voltar. Pegar o seu loot. Repetir isso eternamente. Porque o jogo não tem história. Ele não tem fim. Ele é isso. Repetir isso pra sempre. Até onde que isso vai ser divertido pra você. É de cada um. Como eu sempre dou minha opinião aqui. Pra mim não é tão divertido assim. Ficar repetindo essa mesma coisa o resto da vida. Eu não acho tão legal assim não. Eu gosto de um propósito um pouco maior. E aí o jogo ele é todo cosmético. Isso tem um lado positivo. Porque vamos falar assim. Você acabou de começar a jogar. E tem uma pessoa que já jogou 100 horas. Se você fosse enfrentar essa pessoa. Você não teria chance nenhuma. Porque ela ia ter equipamentos, armas. O que desse muito mais dano em você. Fosse muito mais fácil acabar com a sua vida. Certo? Certo. Isso é bom pra você. Que começou agora. E o cara que tá 100 horas jogando. A única diferença. O único ganho que ele vai ter jogando Sea of Thieves. É cosmético. Você vai ter mais roupinha. Roupinha diferente. Skin diferente pra arma. Skins pro navio. Coisas ornamentais pro navio. É isso. Você não melhora nada seu nesse jogo. Você não melhora. Suas armas não dão mais dano. Você pode gastar 70 mil em alguma coisa. Que é caríssimo, tá? Essa relação de ação e recompensa. Tá totalmente errada essa economia do jogo. As missões dão muito pouco ouro. E eles pedem muito caro em coisas meramente cosméticas. Mas e aí? É isso então? Resumir o Sea of Thieves, ele é isso. Você pega uma quest, faz, volta e troca o dinheiro pra gastar itens cosméticos. É uma forma de se ver. Mas tem outras coisas pra você fazer sim. Você pode adicionar dinâmica no jogo. Você pode falar. Bom, eu não vou fazer nada disso. Aí você é o pirata. Maldito. Terror dos Marvel. Causar ódio em todo mundo que estiver tentando fazer quest. Você vive pra roubar os outros players. Você pode fazer isso. Você pode criar essas estratégias. As minhas experiências em Sea of Thieves foram todas hostis. Hostilidade. Todo mundo que eu encontrei já parte pro combate. Não tem cooperação nenhuma. Cada um por si. É todos contra todos ali. Entendeu? A não ser que você esteja jogando com seus amigos. É a única forma de você cooperar. Pelo menos todas as vezes que eu joguei. Todos os piratas que eu encontrei. Todos foram hostis. Ninguém queria cooperar e se ajudar não. Então ou você entra com um amigo ou você tá ferrado. Mas também você saindo simplesmente. Navegando por aí. Você vai encontrar o que fazer. Tem naufrágios. Que tem uns loot muito bons lá. As vezes vale muito mais a pena. Você ir lá no naufrágio e pegar o loot. Do que você fazer uma quest. Estava sendo mais rápido e dá muito mais dinheiro. E também você pode encontrar ali. Umas missões pra fazer na hora. Uns livros pra você ler. Que vai levar outras jornadas. Garrafas com missões dentro. E cara. Isso levou umas missões. Que parece brincadeira de criança mesmo. Como é bom. Como é bom. A gente partiu na jornada ali. De três pessoas. Que a gente achou numa garrafa. Numa ilha cara. E foi um negócio sensacional. Foi uma dinâmica assim de gameplay. Que olha. É difícil encontrar em jogos. E essa outra coisa que eu queria falar. O game é completamente diferente. De você jogar sozinho. E jogar com seus amigos. Jogar com seus amigos. É muito. Mas muito mais divertido. Eu falei pra vocês assistirem. O vídeo de eu jogando sozinho. O meu resumo. E agora dá uma olhada. Como que é legal. Jogar com os amigos em Sea of Thieves. Mas que merda nós vamos fazer pra zarpar. Mano. Isso aí é o que? Isso aí os caras derrubaram o barco? Não. Eu acho que é puro bugueira. Aham. O jogo é tão bem feito. Que nasceu de ponta cabeça. É isso mesmo. Nossa. Eu vou tentar controlar o barco. O cara de ponta cabeça. Vamos. Não. Não. Que isso. Você tava foda do mar. Deixa eu ir pro timão também. Deixa eu ver a bugueira que vai dar. Ah lá. Nossa. Eu vim de ponta cabeça irmão. Tubarão. 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 Sai d'água. Sai d'água. Sai d'água. Meus braços. Meus bracinhos tá bugado. É oxigênio. Aí. Agora como é que eu subo rápido cara? Eu tô ajustando a vela João. Ah tá. Beleza. Beleza. Eu tô vendo o barco do interior velho. De ponta cabeça do interior. Agora é o seguinte. Ele tá indo ao destino alto mar aí. Meu Deus. Olha lá. Afundou queimado a foda. Olha lá. Afundou. Olha lá. Eu quero brincar dentro. Já que tava afundando já. Nossa senhora. Olha esse canhão que eu tô. Não. Olha a cabeça que eu... Oh meu disparu. Que jogo maravilhoso. Errou. O João tá atirando também não. Tá só esperando. Tá olhando ver se ele não... Ó o João tá indo lá. Eu caí na água. Me atirei. Me atirei. Ele vai morrer João. Ele vai morrer João. Se liga. Se liga. Espada na goela. Espada na goela. Dança. Dança em sanfona. Ele vai aparecer aonde? Olha o baú. Você pegou o bala do cara, véi. Isso é pirata, mano. Deixa eu dançar. Como é que é o negócio? Ó. Acha a pequena boca de pedra na Bahia. Achei. Não bote fé. É uma entrada de caverna. Atualizou. Chegando na pedra do sol na Bahia. Cansado e tropeçante. Descanse um instante. E a lanterna levante. Ai meu Deus. Aconteceu. Aconteceu. Com cinco passos ao leste, o tesouro não tarda. Nossa. Carangueiro solitário. Olha. Aqui. Vou estar aqui para mais dançar. Outra coisa que também tem no mapa, tem no jogo, tem uma raid, que é uma caveira que sempre fica nas nuvens ali. Todos os players veem essa caveira, os players dentro dessa sessão. Você pode ir lá. Ela dá recompensa muito boa também. Só que também todo mundo vai lá. Então, acaba sendo super injusto. Porque ninguém vai acabar se ajudando. Todo mundo vai acabar se matando. E há o temido Kraken. Eu não encontrei o Kraken. É bem difícil encontrar o Kraken. Tem que jogar muitas e muitas horas até ele aparecer para você. E há como derrotá-lo. É lógico que vocês estão vendo até agora o jogo. O gráfico, ele é muito bonito. Especialmente a arte, né? A arte do jogo é muito bonita. E graficamente o aspecto mais lindo é a água. A água é impressionante. Ela é muito linda. Só que, no PC, o jogo tem sim problemas de performance. Ele devia estar rodando muito melhor. Acho que deve ser um problema aí com essa parte online. Mas não está rodando como ele deveria rodar. Ele deveria ser um jogo muito mais leve. O som também é muito legal. Tudo é muito bom. Muito preciso. Poderia ter mais músicas ainda. Poderia ter uma forma de cantar também com os piratas. Como tinha lá em Black Flag. Mas essa parte gráfica, visual, é muito interessante. Mas não está rodando bem no PC, hein, cara? Meu amigo até teve três crashes. Sabe, cada jogada dele tinha um crash e não estava bom. Meu jogo travou, cara. Não. Ah, você está de sacanagem. Por incrível que pareça, o jogo não tem microtransações. Olha só que incrível. Então, assim, é um jogo com muito potencial. Ele tem muito potencial. Mas ele só fica nessa primeira camada. Ele não tem todo esse resto aqui, ó. Ele fica preso nessa primeira camada dele. E ele acaba não tendo essa profundidade suficiente para você voltar a jogar ele. Tudo que você vai fazer vai ser simplesmente para item cosmético. Então, realmente, se você não estivesse divertindo com essa parte gameplay dele, analógica, só por diversão, você vai acabar largando de mão muito rápido de Sea of Thieves. Essas horas iniciais disparado é o melhor. Eu acho que até todo mundo deveria jogar essas horas iniciais, tá? Dá para ver o que você acha do jogo. E tem até uma maneira de como fazer isso que eu vou explicar logo mais para você como é que faz. Porque esse senso inicial de descoberta, de aprendizado do que fazer, olha, é uma coisa muito boa. É difícil os jogos que são assim hoje em dia. Aí, no fim, o game me parece muito uma Dark Zone do The Division. Só que gigante. Se você nunca viu isso, para te dar uma ideia, é o seguinte. Era uma área no mapa do The Division onde você entrava e tinha vários outros players. Você podia se ajudar ou não. Loot lá era muito melhor, né? A recompensa. Mas para você levar a recompensa para você, tinha um processo. Você tinha que chamar o helicóptero para levar e tal. Enfim, parece muito aqui. Você tem que ir lá, pegar a sua recompensa, levar de volta. E durante esse processo você pode ser roubado. Então, parece muito uma Dark Zone do The Division. Só que The Division pode ser o que for, mas ele tem muito mais profundidade de coisa para fazer do que esse jogo. Por incrível que pareça, The Division, amigo. Então, esse game aqui fica parecendo que ele é o que, sabe o que? Um Early Access. Um jogo de acesso antecipado. Parece que ele não está pronto ainda. Parece que é um jogo que ainda tem uns dois anos pela frente, entendeu? Minha nota final para ele é 6 de 10. Mas o potencial desse jogo, cara, era um 10. Muito potencial. Mas ficou por isso. E a minha recomendação para você, tanto no PC quanto no Xbox, amigo, se você quer jogar isso aqui, cara, eu recomendo que você jogue por sua conta e veja tudo isso. Vê o que você achou e de uma maneira muito fácil. Não, eu não ganhei isso, nem... Não estou sendo pago para falar isso, mas é uma coisa que eu vi. É o Xbox Game Pass. Ele é como se fosse uma assinatura, igual uma Netflix da vida, para você ter certos jogos, para você jogar a hora que você quiser. Ele não é por streaming, tá? Você paga e você baixa o jogo para você. Você joga o jogo do seu console, tá? Do seu PC. E ele custa 30 reais por mês. Ou, o mais legal, ele tem o modo de teste, o modo trial, que dura 14 dias. Então, você não precisa nem pagar nada. Por 14 dias, você pode jogar lá o Sea of Thieves e outros jogos. Lá tem Gears of War, tem Halo 5. Eu achei muito legal isso aí. E pode ver, meu amigo, o jogo custa 200 conto. Não vale de maneira nenhuma, mas jamais, jamais, jamais. O preço está completamente errado. 200 conto. O Game Pass custa 30. Dá para você jogar 6 meses de Game Pass com o preço desse jogo completo, e você vai ter outros jogos. Então, assim, não dá para você pagar esse jogo, o preço completo, mas de maneira nenhuma, cara. Vai lá, pega o Game Pass, joga ele por sua conta, vê o que você acha. E aí, o que você achou de Sea of Thieves? Conta para mim, escreve aí nos comentários, dá a sua opinião também para mim aí, o que você achou do vídeo, o que você achou da análise. Muito obrigado a você, que é inscrito desse canal. Você que não é, vocês dois, deixa os joias aí, vocês dois. E você que não é inscrito, se inscreve aí, cara. Aqui sempre tem análise, é o meu foco desse canal, análises diferentes. E é isso, gente. Um abração e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.